Bom dia, gente. Acabei de tomar um banho. Já fiz a higienização aqui também, né? Da orelha. Tô usando óleo de girassol, gente, porque ele é cicatrizante, né? Então, tô usando pra cicatrizar junto com álcool 70. Hoje eu limpei bem atrás da orelha. Enfim, eu vou em Nova Iguaçu agora. Tô indo lá na Vivian Festa, sábado é aniversário da Manu, né? Aí eu vou ver se encontro algumas lembrancinhas, algumas coisas por lá. E vou aproveitar pra comprar uma bandanazinha pra segurar, sabe? Um elastinho assim, tipo de neném, pra segurar. Aí, tô indo lá. E deixa eu falar pra vocês um recado importante que eu tenho que passar. Recebi a notícia hoje pela manhã que o combo da Fashion de 500 já esgotou. O único disponível no momento é os 250 gramas. Mas você compra uma e ganha outra. Ou seja, você fica com 500 gramas pelo preço das 250. Então, quem ainda quiser comprar, ó, só esse link aqui. E sempre é assim, gente. Quando tem essas promoções, né? Com grandes vantagens, esgota muito rápido. Por isso que eu criei o grupo lá do WhatsApp da Íbera. Mas eu sempre divulgo pra vocês por aqui também, tá? Então aproveita pra pegar as 250 antes que acabe. Oi, gente. Acabei de sair de Nova Iguaçu. Encontrei tudo que eu precisava na Vivium Festas, graças a Deus. Hoje eu tô passando pra desejar uma ótima tarde, né? Porque não deu tempo, gente, de passar aqui pra falar com vocês pela manhã. Como vocês já podem ver, olha, estou em casa. E aí a gente chega em casa, é aquela correria da rotina, né? Hoje volta às aulas, organização, desfazendo as malas, organizando aqui as coisas. E agora que eu consegui passar por aqui pra falar um pouquinho com vocês. Tô até de saída. Hoje a gente vai fazer alguns exames. Eu vou no supermercado também. Mas antes eu queria falar pra vocês que a sequência dos vídeos que vão agora pro YouTube, gente, é a montagem, a transformação do quarto. Nosso roupeiro chegou. O quarto tá ficando perfeito. E eu vou compartilhar com vocês nos vlogs.